Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Olha, vamos aqui pra mais uma caça, né galera? Eu tô com uma dual agora, eu tô com a Leader's Shuttles aí, né, que é a dual do Great Jag, com a fiação verde aí, muito boa aí pra quem, no início, né, é bem tranquilo aí pra matar os primeiros monstros. Eu tô com a Speed Sharpen, que ajuda eu a afiar a lamina mais rápido, e o Halv Stun ali, né, pra diminuir ali o stun que eu tomo dos monstros. Bom, como eu mostrei no episódio passado, vamos aqui numa quest de expedição, galera. Vocês veem que ela tá brilhando ali, ó, porque ela é uma quest rara, né, a gente vai encontrar uns itens raros lá dentro dessa quest. Primeiro aqui vamos comer alguma coisa, né, que o Hunter não pode caçar aí de barriga vazia, né. Tô pegando sempre esse buff aqui, porque ele me dá ataque, vida e estamina, né, então ajuda bastante aí. Agora, vocês podem ver que o meu offline ali agora, ele não tá de blanca, né, ele tá com aquela marretinha ali, marota. É de uma quest, de um event quest, né, que eu fiz. Bom, beleza, vamos lá, vamos partir aqui pra quest de expedição, vamos caçar aí o Kutiku. Esse é um monstro icônico ainda aí no Monster Hunter, né. Lembrando que o Kutiku aí, ele, pelo menos, ele tem desde o primeiro Monster Hunter, né, mas teve alguns que não teve ele, né. A terceira geração não teve, ele voltou aí agora, né. Bom, aí o Caravaneiro, ele tá explicando o que que é a... Ah, tá explicando mais um pouco aí sobre as quest de expedição, né. Beleza. Aí, ele fala aqui, é a mesma coisa que eu falei no episódio passado, né, que o mapa, ele varia, né, ele fica diferente. É, uma coisa que eu não falei, galera, é que você pega item nesses lugares aqui, né, onde tem essas tranqueiras, né, eu diria. Ah, tem um monte de tranqueira. Aqui eu vou pegar tocha, né, mas não é muito necessário não. Vou até dropar ela aqui pra não ficar atrapalhando aqui nos itens, né. Vou descartar, beleza. No lugar que você achar esse monte de tranqueira aqui, você vai e pega os itens aí, né. Deixei aqui a vida. E vida não, estamina. Beleza, saímos aqui num mapinha meio aleatório. Vamos fazer a mesma coisa, galera. Eu vou procurar, vou ir pra saída, e vou olhando nos cantos aí pra ver se eu vejo algum lugar que tem minério, né. Minério é bem interessante eu pegar aí, porque como vocês sabem, eu jogo com todas as armas, então eu prefiro farmar bastante, né. Preciso pegar bastante item aí, preciso caçar bastante monstro. Pra poder fazer bastante armas, né, também. Deixa eu ver se é uma coisa pra cá. Ah, ali, ó. Tem ali, ó. Aqui não tem nada. Ali é o caminho. Vai ter uma área especial aqui pra eu pegar item, galera. No caso não é essa, né, mas... A gente chega lá. Eu acredito que vai aparecer ali o Kuchuku primeiro, né. E depois que a gente vai lá pra área... Pra pegar os itens, né. Os itens não, né. Provavelmente é um ou dois, no máximo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá aí, galera. Esse aí é o Kuchuku. Aí o Caravaneiro já tá dando mais algumas dicas aí, né. Hum, deixa eu ver. Ah, tá. Ele falou que a guilda, ela... Coloca os... Rankeia, né, os monstros pelo tamanho deles e peiculosidade, né, eu diria. Ah lá. Quanto mais forte o monstro, maior é o... É... O rank, né. E maior é o reconhecimento aí se o hunter caça, né, esse monstro. Ah, se o monstro for mais forte, é melhor ainda, né. Hum. Aí ele falou a mesma coisa que ele falou antes, né, quando eu tava enfrentando o Velocidrome, que se ele dropar um Shine ali, eu posso pegar o Shine e sair da Quest, mas eu posso também caçar ele, né. Bom, como a gente tá aqui, vamos caçar, é claro. Aproveitar pegar o Kuchuku aqui comendo aqui, ó. Mas a gente enche a barrinha ali da Dual. Já enchi, bem rápido até. Vou continuar batendo aqui. Acabou minha estamina. É, não tem como esquivar sem estamina, né. Opa. Ah, galera, agora a Dual, ela tem esse ataque novo, né, que eu acho muito estiloso. Ó, é o que eu vou utilizar bastante aqui, na verdade, de Dual, é o que você mais utiliza, né. Opa. Acertou ali uma rabada. Esperar um pouco. Olha lá, a gente já começa com isso. Se ele ficar parado ali, eu faço outra coisa. É, agora eu não tive destreza o suficiente pra escapar disso aí. Ah, tá parado. Aí tem que... Opa, sai, sai, ele tá parado. Sai um pouquinho aqui pra não tomar o vento. Isso. Pode ficar fazendo isso aí. Vamos ver se eu derrubo ele. Não, não consegui acertar. Às vezes é possível derrubar aí o monstro, galera. Lembrando que quando eu faço aquele ataque, vocês perceberam que eu fico imune ao vento, né. Nossa, tá pisando em mim ali. Vamos bater aqui. A Dual, galera, que nem no caso da Espada Escudo, ela é uma arma que... Opa. Achei que eu tinha usado no horário errado ali. Assim como a Espada Escudo, ela é uma arma que tem pouco ataque, o problema é que ela bate muito, né. Então a gente compensa o ataque baixo batendo bastante no monstro, né. Por isso que é uma arma bem rápida. Deixa eu esperar uma chance pra me afiar aqui. Como eu tô com Speed Sharpen, é bem mais tranquilo pra afiar. Mas ainda assim eu não quero tomar um dano aí do Kuchiku, né. É, vamos afiar agora. Prontinho. Quieta aí, Kuchiku. Quando ele virar, já tô do outro lado. Ele ainda tava dando um dano ali, deu umas pisadas ali. Agora ele não deu... Vamos lá. Vamos lá, vamos aguentar aqui, galera. Ó, pegou uma ou duas pisadas em mim ali, mas não foi muita coisa. Vou focar na cabeça dele e vamos ver se eu consigo quebrar aí as orelhas dele. É. Não tinha como esquivar, sem estamina. Vamos lá, aqui, um First Age Mad e mais. Que é como se fosse uma Mega Potion, né. Esperar uma chance aqui. Hum... Não foi na hora certa. Mas pelo menos eu não tomei um golpe muito forte, né. É. Tomei sim. Tomei logo dois. Precisa que ele ia me tontear. Mas como eu tenho aquela skill, galera, que... A Halv Stan, né. Opa, consegui acertar mais dois ali. Então é mais difícil do monstro me deixar tonto, né. Agora ela mostrou a eficácia, né. Com certeza eu ficaria tonto ali se eu não tivesse essa habilidade aí. Ah, tá morrendo já, ó. Lembrando que o Kuchiku abaixou as orelhas ali, significa que ele tá morrendo já, né. Opa, consegui impedir. Vamos ver se eu consigo finalizar ele aqui mesmo. Não, não. Ainda acertei uma no rabo ali. É, mas não foi possível finalizar ele agora. Vamos lá, vamos mexer o HP. Deixar completo aqui, galera. Vamos usar aqui uma Whetstone. Beleza. Sharpeness is at maximum. A fiação está no máximo. Agora a gente tem que ir lá procurar. Provavelmente ele foi dormir, né. Como ele já tá fraco já. Ele foi dormir e a gente vai finalizar ele lá. Beleza. Vamos aqui pro próximo mapa. Ah, lá está ele, ó. Estou tirando uma pestana ali. Sem dó, galera. Já vamos chegar no... Demondence aqui já, ó. De novo. E já era. Caçamos aí o Kuchiku. Vocês viram que essa dual aí é muito boa pro começo, galera. Ela tem uma fiaçãozinha verde. Você combina ela com o set aí do Great Jag. Ô, meu filho, me deixa. Que tem... Que dá pra afiar rápido a lâmina, né. É uma combinação muito boa aí pra dual. Deixa eu pegar aqui. Deixou eu pegar. Beleza. Vamos. Vamos só finalizar isso aqui. Pra vocês verem como que é rápido. A dual é uma arma muito boa aqui no... Na verdade, eu acho que todas as armas deram uma melhorada muito boa. E a dual ficou sensacional com esse golpe aqui, ó. Lembrando que pra usar esse golpe que eu estou fazendo aí é só se eu tiver a barrinha ali, né, piscando. A barrinha de energia, né. Da dual. Beleza. Pegamos minério aqui básico. Agora, como a gente já caçou o Kuchiku agora, a gente só tem que ir até o final, né. Dos mapas aqui. Chegar naquele vagão lá da caravana, né. Pra... Poder voltar pra cidade. Voltar pra... Valhrabar. Então vamos lá, galera. Aqui, ó. Temos mais tranqueiras aqui. Vamos ver o que eles têm aqui pra dar. Ficheio de med. Hum, beleza. É, só ficheio de med. No caso, se eu continuasse aqui, ia aparecer aí mais algum monstro, né. Pra eu poder caçar. Mas nesse momento aqui... Na verdade, essa expedição aqui, ela é uma expedição que a vila pede pra você fazer, né. É meio que necessário, né. Pra você fazer, pra poder avançar na vila. Então eu não sei se aqui apareceria outros monstros, né. Aqui tá a Hachon. Bom, aqui não tem mais espaço. O mapa meio que me engana. Não tem nada aqui? Não, não tem. Beleza, vamos lá pro próximo mapa. Ah, aí galera, chegamos. Até o caravaneiro já veio dar uma dica ali, né. Você não encontra lugares como esse todos os dias, né. Quando aparece a quest ali de expedição, galera, e ela tá como rara, significa que vai aparecer esses lugares assim. E aqui eu tenho umas coisas muito boas pra pegar, né. Ó, o battery é de armor. Isso é muito raro, né. No caso seria uma relíquia, né, uma armadura aí antiga, né, que ela ficou enferrujada e tal. Mas é uma armadura muito boa, que a gente precisa pulir ela, né. Precisa usar abrasivo, né. Que é o item ali que a gente pega. E a gente consegue fazer esse pulimento na armadura e utilizar ela até, né, galera. E é daqui que saem aí as combinações mais interessantes aí também de armadura, de arma, né. No caso, como eu peguei battery de armor ali, no caso, veio uma armadura, né. Eu podia ter pego algum item relacionado com arma também, né. Como eu já peguei em outras fazendo quests online, né. Ó, aqui tem mel. Mel é sempre bem-vindo. Então essas expedições raras, galera, elas vão te dar itens muito bons aí, né. Tem até umas armas que eu já peguei aí. Né, que eu preciso ir pra próxima vila, que é a vila de Harf, que... A gente já está bem próximos aí de ir pra lá. E aí lá eu consigo utilizar esse abrasivo, né. Tem um NPC lá específico. Que ele usa esses abrasivos pra poder polir essas armas, né. Nossa, já peguei sete runes já. Oito. Nossa, o negócio aí tá me dando muito mel. Nove mel. Beleza, não tem nada mais aqui. Vamos passar aqui pro outro lado. Vamos lá. Hum, aqui também não tem nada. Deixa eu ver, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. É, era só aquele lá mesmo, né. No caso, como é a primeira quest rara aí, eles dão apenas um item aí pra mostrar, né. Você finalmente conseguiu. Hum. É, ele falou, não importa o quão difícil esteja. Se você chegar nesse vagão aqui, né. Vai estar tudo bom. Tudo bem, né. Que aí você pode voltar pra vila, né. Tipo, o Rabar. Beleza. Ah, tá dando várias dicas ali sobre o vagão mesmo. Ah, ele falou, tem uma boa viagem, né. Mas antes da gente ir, galera. Vamos falar aqui com o tiozinho, ó. Como eu falei pra vocês antes. Ahn... Ah, ele me deu um Psycocero. Vamos ver se ele me dá mais alguma coisa. Ah, ele me deu um Barrel Bomb S. É isso, ele dá dois itens, né. Igual no começo das quests aí da vila. Se você encontrar um tiozinho desse daí. Ele te dá uns itens, né. Dá dois itens. E é bem bacana, né. Como tá de graça, por que não pegar ali, né. Beleza, finalizamos aqui essa quest. Cadê alguns minérios aqui? Provavelmente o que eu peguei deu mais mel ali. Acho que completou dez mel. Aí, galera, ele deu parte de uma armadura, né. Hunters Vembrace. Status mais dois. Aí tem aí o Hellish Yellow. É que depois que eu usar o abrasivo vai ficar melhor. Aumentamos aí a chance de encontrar quests raras, né. Aí tá falando que o Kutiku e os Celtas vão mostrar agora nas quests de expedição. As questas de expedição, lembrando que elas aparecem aleatoriamente. É bom, você tá sempre vendo ali, né. Se você quer farmar algum monstro. Você enfrentar ele nas questas de expedição é bem interessante. Beleza, voltamos aqui pra vila. Opa! O caravaneiro tem mais coisa pra falar. Ah, ele falou que finalmente encontramos agora um mercador, né. O Aikon aí, né. Que é esse tiozinho aí. Ah, ele veio pra Valhabara aí também procurar um arte perdida aí, né. Mas infelizmente um Ketchowaka... Ah, ele falou que teve um problema com o Ketchowaka aí, né. E aí a guilda decidiu tratar o Ketchowaka como se fosse aí uma urgente quest, né. Aí, galera. Ele tá falando que do lugar... Da próxima cidade, que no caso vai ser Harf, né. Eu não tô muito bem lembrado, mas provavelmente a gente vai fazer a urgente. E logo em seguida a gente vai ir pra Harf. Aí vocês vão conhecer aí a segunda cidade, né. Mas eu acredito que daqui a dois vídeos. Beleza. Ah, ele falou... Você tem que caçar o Ketchowaka, Hunter. Você é o cara, né. Tipo isso que ele falou ali. Bom, galera. Mas eu vou deixar... Vou ficar por aqui, né. Não temos mais tempo aí de fazer uma outra quest nesse vídeo. Então no próximo aí, provavelmente a gente vai estar fazendo aí urgente. Né. Eu tenho que ver ali se abrir uma ou outra quest. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da caça ao Yankuchiku. E nos vemos aí no próximo episódio, pessoal. Falou!